E aí galera, Criptajão aqui e bem vindos a mais um vídeo. Dessa vez galera, eu estou trazendo aqui um vídeo para vocês sobre um criptídeo que não é tão conhecido. Então eu espero que gostem do vídeo e roda a vinheta! Então galera, nesse vídeo aqui eu estou trazendo um criptídeo que não é muito conhecido. O nome dele é Ahu e ele vive nas cavernas e nas florestas densas da Ilha de Java. Para quem não sabe onde fica a Ilha de Java, ela se localiza na Indonésia. As pessoas da região descrevem Ahu como um morcego gigante com cabeça de macaco, grandes olhos negros, com antebraço achatado e com asas de 3 metros e meio de envergadura. Isso é muito grande, 3 metros e meio. Aí você deve estar se pensando, Ah Jão, mas tem aquele morcego gigante que também habita a Oceania, lembra até uma raposa, é chamada de raposa voadora. Ele é muito grande. Sim, ele é muito grande, mas para você ter noção, Ahu, esses 3 metros e meio de envergadura das asas é quase o dobro desse morcego raposa. Podemos dizer, morcego raposa voadora, não sei o nome dele, não lembro agora. Para você ver o quão é o tamanho do criptídeo. E você deve estar se perguntando, mas Jão, por que o nome dele é Ahu? Então, o nome Ahu foi dado a ele pelas suas testemunhas, podemos dizer assim, porque nas noites ele faz um barulho que parece realmente que ele está gritando Ahu. Então, como não tinha um nome melhor, botaram esse mesmo no bichinho. O primeiro relato sobre Ahu foi do Dr. Ernest Batters, em 1925, que enquanto ele estava explorando uma cachoeira nas montanhas Salak, viu a criatura sobrevoando sua cabeça. Para vocês terem noção de como ele é importante, podemos dizer assim, na cultura local, os nativos da região, desde a antiguidade, cultuam Ahu como se fosse uma divindade. Eles relatam que seu sobrevoar escurece a luz do sol, assim causando pânico na população. Ainda não se tem muitas informações sobre Ahu. Algumas pessoas dizem que ele é apenas um morcego gigante, o morcego raposa voadora lá que eu disse no começo do vídeo. Outras dizem que pode ser um criptídeo, pode ser o Arrou, o verdadeiro Arrou, o seu cabeça de macaco. E algumas até mesmo dizem que pode ser uma espécie de pterossauro. Então galera, o vídeo vai terminando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Caso gostarem, deixem um joinha, se inscrevam no canal que vai ajudar bastante. Então é isso aí, e valeu!